Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer a minha versão de brownie de chocolate branco. Gente, fica tão delicioso, pensa numa textura bem úmida, casquinha em cima, bem sequinha, super facinho também de fazer. Vamos começar? Bom gente, aqui eu vou fazer em banho-maria, deixei a panela aqui aquecendo e vou deixar em fogo baixo. Vou acrescentar aqui o chocolate branco, tem que ser chocolate nobre para ficar mais gostoso. Junto com o chocolate aqui eu vou colocar a manteiga, manteiga sem sal e a gente vai derreter esses dois ingredientes aqui. Vai misturando assim para fazer a troca de calor e derreter mais rápido. Aqui já está prontinho, já derreteu o chocolate e a manteiga. Agora eu vou retirar aqui da panela do banho-maria. Bom gente, aqui então eu esperei um pouquinho, dá uma mornada, não pode fazer com ele muito quente e vou colocar o açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar refinado e mistura. E aqui a gente não precisa misturar muito, mexer demais porque não precisa incorporar, não é igual um bolo. Nesse momento a gente já coloca o ovo, aqui nós vamos usar dois ovos e aí você vai misturar, misture bem. Por isso que eu falei que não pode estar muito quente, senão eu cozinho os ovos. É assim, misturou a gente coloca a farinha de trigo. Coloca a farinha de trigo sempre de pouquinho em pouquinho e mistura. Sumiu a farinha, coloca mais. E aí vocês vão me perguntar, fermento? Você não vai colocar fermento? Não, brownie a gente não coloca fermento, porque é uma massa mais densa mesmo. Aqui a massa está prontinha gente, olha só que cor linda. E agora a gente vai colocar na forma. Para assar a massa eu vou usar aqui essa forma, tamanho de 18 cm por 18 quadradinhos. Eu forrei com papel manteiga e passei bastante manteiga aqui. Ah não tenho papel manteiga, não vou fazer receita, não tem desculpa. É só passar manteiga aqui, untar bastante com manteiga e ele vai desenformar fácil fácil. Dá uma espalhadinha aqui para ficar bem retinho. Coloquei aqui a massa por cima, vou jogar um pouco de chocolate branco que eu deixei picadinho aqui. Pica agora grosseiramente e a gente vai jogando aqui por cima. Vai dar mais sabor ainda. Mas aqui é opcional, tá? Se você quiser fazer sem os pedacinhos de chocolate fique à vontade. Mas vou te dizer que vai ficar muito gostoso. Agora sim, enquanto eu estava preparando eu deixei meu forno pré-aquecido a 180 graus. Vou levar e vou deixar por cerca de uns 20 minutos. Durou por cima e está pronto. O brownie já assou e já esfriou. Agora é só a gente retirar da forma. E como a gente colocou aqui o papel manteiga, fica fácil de retirar. só puxar, tá vendo? Como essa forma é de fundo falso, vem o fundo falso junto. Mas olha com essa faquinha que sai. Pronto. Aqui eu já vou retirar inteirinho. Bom gente, a ideia aqui é cortar em quadradinhos bem pequenos, porque a gente vai servir como uma porção. e olha como ele ficou bem craquelado aqui em cima. Quadradinhos pequenos aqui, olha. Olha só a cremosidade. Por dentro fica bem úmido e por cima craqueladinho. E as gotinhas de chocolate, os pedacinhos de chocolate que a gente colocou aqui no meio, vai dar um toque bem especial. Agora que a gente cortou em quadradinhos, eu vou fazer uma decoração em cima. Aí fica a gosto. Você pode tanto servir assim, quadradinhos ou fazer desse jeito. Eu coloquei aqui na manga de confeitar moça de colher. Coloquei o bico 1M da Wilton, mas pode ser qualquer bico ou apenas cortar aqui a pontinha. A receita da moça de colher eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou decorar aqui em cima, passa movimentos aqui de vai e vem e pronto. Vou fazer assim com todos eles. Por cima a gente vai colocar o confeitos na cor branca e a gente vem jogando aqui por cima. Olha que efeito bonito. Olha só que delicadeza de doce, de brownie, de chocolate branco. Lindo né? Olha ele tanto combina com festas agora do ano novo, como também para festas de casamento, aniversário, bodas. Olha que coisa mais linda e gostoso também. Vamos provar? Gente, é irresistível. Olha só como fica. Ele fica super cremoso com a cobertura de moça de colher. Gente, fez assim aquela combinação de textura, de sabor. Gente, essa foi a minha sugestão de hoje. E aí, curtiu? Se inspirou também? Pode fazer e espere elogios. Vai ter muitos. Aquele beijo super especial no coração. A gente se vê logo no próximo vídeo. Tchau.